Numa dessas viagens, para pensar uma relação que não estava muito bem, fui de viagem com uma amiga Fortaleza. Já no avião, me encontrei com o comissário-chefe. Era um moreno alto, muito atrativo, olhos penetrantes, vestia camisa branca, ajustada, se marcava muito o seu torso. Eu estava como bêbada com sentir seu perfume cada vez que passava no corredor. Comecei a fantasiar e acompanhar o banheiro do avião, esse lugar tão pequeno, apertado, queria apertar ele contra o meu corpo e sentir-lo todo meu. Qual foi minha surpresa quando, de repente, me convidou a visitar a cabina do avião? Minha imaginação só aumentava. Ele notava meu desespero. Eu transpirava inteira de desejo. Não perdeu mais tempo e me lascou um beijo desses de perder o sentido. Eu seguia esperando mais. Assim que, quando chegamos, não perdemos mais tempo e mergulhamos na piscina do hotel. Sem nos preocupar que alguém nos pudesse ver, começamos uma sessão de beijos ardentes. Sua língua chegava até a minha garganta. Eu se levava de desejo. Suas mãos no meu corpo, na água morna, me dava escalofrios. Tremia toda. Só queria senti-lo mais e mais. Como se adivinhasse o que eu queria, me beijou toda. Passava sua língua quente uma e outra vez no meu corpo, no meu sexo, até o quase gritar de prazer. Recém aí, me penetrou. E foi a sensação mais louca, uma mistura de prazer. Não sei quanto tempo se passou. Perdi a noção. Nossos gemidos alertaram o guarda, que nos pediu gentilmente, que nós fôramos, que nos retiráramos daí. Até hoje, quando viajo, fantasia o encontrá-lo em algum voo para repetir tudo uma e outra vez. Uma e outra vez. Muito bem. Muito bem.